Olá, eu sou Edi Velani, educadora de Canto Coral da Fábrica de Cultura 4.0 de Santos. Eu vou trazer hoje para vocês uma proposta de atividade, usando algo que eu gosto bastante de usar nas minhas aulas de canto coral, que são as parlendas. Parlenda, Edi. O que são parlendas? Quem não conhece uma parlenda, né? Minha mãe sempre fazia comigo. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimba de ouro, bate no touro e muitas outras parlendas. Eu gosto de usar pelo motivo de que a gente tem a possibilidade de, através de uma parlenda, além de ser bastante divertida, desenvolver a rítmica, a métrica, desenvolver também a questão da dicção e muitas outras coisinhas, que vai ser bastante benéfica e faz um efeito bem legal para quem pratica o canto. Muito bem, a parlenda que eu vou trazer na proposta de hoje é a parlenda do sapo. Essa parlenda é uma parlenda do tipo trava-línguas. Já dá para imaginar, né? São parlendas e rimas que elas têm a sonoridade parecida e a intenção é fazer cada vez mais rápido, o que confunde um monte na hora de a gente falar. Então, é um desafio, mas é um desafio divertido. E esse é o nosso desafio de hoje. Além da pronúncia da parlenda, a minha proposta também vai trazer um acompanhamento de percussão corporal. Estão prontos? Então, vamos lá! A ideia é começar um pouco mais lento e depois ir acelerando. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Agora, um pouco mais. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Consegue mais? O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Muito bem! Então, agora vamos à parte da percussão corporal. Vou fazer uma sequência bem simples. Nós vamos usar o peito, estalar de dedos e palma. E a sequência é essa. Peito, estala, palma, estala. Peito, estala, palma, estala. Fácil, né? Muito bem! Então, treinem separado, porque depois a ideia é juntar. Então, vamos lá! Juntando a parlenda e a percussão. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Fácil, né? Começamos devagar e a ideia é ir acelerando. Mas a sequência é sempre essa. Observem que a primeira palma, ela acontece na sílaba sa do sapo. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Se a gente acelerar um pouquinho, como que isso vai ficar? O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Muito bem! E esse é o desafio. Na próxima aula, para os meus aprendizes, nós vamos desenvolver essa atividade. E nós vamos fazer o desafio ao vivo. Essas atividades, dentro da dinâmica de aula do canto coral, ela acrescenta muito, como eu disse no início do vídeo. Nós trabalhamos bastante coisa. Respiração, indicação, rítmica, consciência corporal, fora a socialização e fora muitas risadas que a gente dá durante o processo. Eu espero que vocês tenham gostado. E desenvolvam essa atividade. Pesquisem sobre outras parlendas. Que é um conceito, uma ideia bem legal e divertida. E é isso por hoje. Ficamos por aqui. E até um próximo encontro. Até mais! E aí E aí E aí